Música E aí, mano, estás a fazer um canto da som? Canto da som Posso encaixar no beat? Vai Sabes como é que é? Estamos a improvisar Eu mandava-te ao Rio, mas muita merda a boiar Já Curte isto? Me e o meu país Yeah, seu país é o melhor Sim, eu sou de Madeira Madeira? Sim, eu sou de Azor Eu sou de Madeira E seu amigo? Oh, nice Oh, nice, nice Mas, na verdade, eu sou de Mamata, Colocano, Pasalika E ele é o o oeste Ah, ok, ok Percebi tudo, percebi tudo o que ceste Percebi tudo, percebi tudo o que ceste Percebi tudo, né? Yeah Ok, can you repeat what I say? It's Happy Halloween in Portuguese Ok, ok Yeah, ok, ok Yeah Yeah, ok Repeat what I say Eu Adoro Levar No cu Yeah, it's Happy Halloween in Portuguese Thanks, my friends Oh, Happy Halloween, my friend Look You're in Chinese Look You're YouTuber? Yeah, I'm YouTuber Yeah, I'm YouTuber Yeah, I'm YouTuber Good, good Good, good I'm, 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 in this moment, this moment, I'm in live stream We have 100,000 people viewer me Ready Should Oh, try, try Uh... Wait, man I'm not, can you speak English Ok Type Type I can Type 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 Wait, wait Type Type R Type 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 Ok, tu tens um... One minute? É o que? A que a língua? Como é que se faz aí? Ok, ok One minute Na missa? Na missa não dá jeito Ok, ok Ok, ok, ok I understand you put in the chat I understand Ok Oh, happy Happy Halloween for you, ok? You are a YouTuber? Yeah, I'm a YouTuber Check, check, check On my YouTube Check Check on my YouTube channel Lana Rhodes Yeah, it's my nickname This is porn star Oh, you like it? Subscribe Subscribe E foi o Eder que vos fudeu Não foi? O Eder? Do you like Eder? Eder? Yeah Yeah It's a Portuguese player In football No We shoot the ball In European 2016 Okay Yeah Portugal What, what? What is your name? My name is Rodrigo Rodrigo? Yeah Rodrigo And you from Portugal? What time is there? What time is there? What, what? What time is there? What time is right now? Ah, it's, it's the night It's, uh, 21 o'clock 21 o'clock Ah, it's almost night, huh? Yeah, almost night It's night Halloween Night Halloween Yeah Can, can repeat Halloween in Portuguese? Happy Halloween in Portuguese Can you repeat what I say? Okay Eu You Adoro No, repeat in Portuguese Repeat right now, okay? Eu Adoro Adoro Levar Levar, levar 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 Yeah, it's Happy Halloween in Portuguese Okay Okay My friend Okay, bye-bye Okay, bye-bye, man Wait, wait, wait Wait, wait Listen Now that is my first time I'm using that app Okay I noticed one thing Every man is using on computer and laptop How can I use my computer and laptop? Wait, wait I tell you, okay? I have this Wait It's a PC gamer, desktop gamer, my friend Okay Do you like it? Yeah Obviously Okay Okay Okay, man You are using on cell phone Yeah Look, look Cell phone Cell phone My cell phone Yeah 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 Yeah, maybe I watch I watch the videos Porn stars in my phone Do you like it? Yeah Do you like Check, check Do you like this This actor It's my My actor's favorite Look You You changed the name Lana Roots Lana Roots Yeah 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 Tell me your favorite actress Yeah, it's my favorite actress He Recording films Action Comedy Adventure And more game And more Films And And What are you doing now? Are you a student or studying? No Work 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 Which kind of work? Yeah I work this Oh no no I'm just kidding I'm just kidding I'm I work I work I work in In a hospital Hospitals? Yeah I'm a I'm a Sururgeon plastic Sururgeon? Sururgeon plastic Yeah Yeah Doctor? Yeah I change I change your face In 2 seconds Oh How can you change in 2 seconds? Yeah It's It's magic I'm the magican You are a magician You are Now you see me The You know Five Horse Horse Rider I think So I saw in Hollywood movie Yeah Yeah Okay Can you Pschese Pschese These Landa Roots It's my actress favorite Can you Yeah Okay Let's Let's see the videos This actress It's a good fighter Fighter in the action movies Okay Well Happy Halloween for you And bye my friend I I I I I I You like You like You like Withe You thing You got You got You got You got Ah pá, a minha não é indiretaste? O que é que és? Eu sou, sou de... É melhor não dizer, pá. Ainda parece aqui a minha casa. Ih, hã? Até dois conseluzos. Oh, e aí? De boa? Aham, bom. Ela disse cabeça de risa, pois fala a gaja que tem aqui um buraco que parece que levou capiroca na testa. Ai, também comi uma fatia de pão. Gostas de pão? Não, não é pão. É bom. É bom. É bom. Eu gosto bem do teu sotaque. É bom. Tens que idade, tens que idade. É pão esponho? Você tem que idade? Ah, é uns vinte e dois. Acertei, caralho. Acertei. Eu vou, eu vou. Oh, fua. Oh, caralho. Chama a polícia, moleque. Não, que idade eu gosto. Sabe que idade é que eu tenho? Eu tenho vinte, mano. Tenho vinte. Você tem cara de que faz várias na Twitch. E no Pony Ruby Live. Você assiste? Ah, assisto. Assisto. Você gosta? Ah, Alisa, Alisa, Alisa Sanches. Você conhece? Alisa Sanches. Você gosta? Uhum. 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 Parece o meu canal de YouTube, mano. Você é minha inscrita ou o quê? Uhum. É pra ele que eu possa não riar. Entendeu, né? Oh, pesquisa isso aí, mano. É o meu crack. É o meu crack. É o meu canal. Pesquisa aí. Você vai ver um... Eu espero. Eu vou ver que jogas Fortnite e vai dar gols. Não, não. Peraí, só vou pegar o carregador aí. Pega, pega... Oh, pega o vibrador aí, mano. Vai te foder, hein? Ah, eu gostava. Vai te foder com você. Ei, caralho. Caralho. Tá aí um copyright do caralho. Que isso? Não. Nada, nada, mano. Oh, você gosta... Você gosta de iogurtes e de alface? Nossa, que nada a ver, cara. Não gostas? É bom, ainda há bocado comi um. Está a ver um bocado fora de validade? Cranquei-me toda. Olha aí, o canguru. Eita, você grava um negócio aqui. É, eu gravo um negócio aí. Fazia o jogo do canguru. É, acabei de achar que não. É, já viu? Já viu? Olha aí, eu aí. Chat Portugal. Você não está gravando não, né? Não, não estou gravando. Você vai aparecer amanhã. Mano, eu estou gravando. Vai aparecer... Não, estou zoando. Estou zoando. Não estou gravando. Não estou... Não estou gravando. Não estou gravando. Ah, beleza. De boa, mano. Muito obrigado aí. Qual é que é o seu nome? Cauane. Cauane? Isso. Ah, eu gosto do seu nome, hein? Cauane. Gostei. Um beijinho para você, Cauane. Meu nome é Francisco. Francisco. Francisco, você gosta? Tchau, Francisco. Tchau. Um grande beijinho. Beijinho na bunda e até segunda. Hehehe.